Olá amigos, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é a Natália de Uma Roça no Meu Coração. Hoje eu vim conversar com vocês um pouco sobre a saúde das aves. Está chovendo, está frio, viemos aí de uma temperatura de 42 graus, 50 graus, né? A sensação térmica, né? E a maioria das pessoas começa, quem cria galinha, começa a ter problemas com isso, né? Que são as doenças respiratórias. Lembrando que eu não sou veterinária nem zootecnista. O que eu passo para vocês são as coisas que eu uso no dia a dia que dão certo, né? Se não deu certo, eu nem falo para vocês, né? Porque não vale a pena. E uma coisa que acontece muito é o gogo, a coriza infecciosa, olhinhos lacrimejando, espumando, narina, alguns tipos de sintomas que a gente chama de doença, porém são sintomas parecidos de doenças diferentes, tá? Se você quiser ter certeza da doença, você vai ter que procurar um profissional da saúde, veterinário ou zootecnista para fazer o exame na sua ave, tá bom? Por enquanto a gente trata os sintomas. Eu tenho aqui um material que eu comprei, que está até empoeiradozinho, que estava lá atrás no galinheiro, que é praticamente, vamos dizer assim, ou similar ou farmabase do Farmadox, que hoje é o antibiótico que a gente conhece que tem dado resultado. Só que ele não é barato, né? O Farmadox de 200 gramas, se não me engano, está R$ 250,00. E esse aqui é o Ocitaque 200, não é propaganda, mas se alguém tiver venda e quiser me patrocinar, pode ficar à vontade, entra em contato com a gente aqui na descrição. Esse é o Ocitaque 200, eu vou virar para vocês verem. Como eu falei, está escrito aqui o uso veterinário, né? A empresa que fabrica é a Fatec, Arujá, São Paulo. A indicação, o hipossiologia e o modo de usar está aqui, né? Como eu falei para vocês, é um similar ou base. Prevenção e controle de doença crônica respiratória. Aqui está Sinovite infecciosa causada pelo vírus tal, que eu não sei ler esse nome. Hepatite infecciosa, cocidiose fecal, ocasionada pelo vírus tal, tal, tal. Está dizendo aqui 1 kg por tonelada de ração. Ou seja, você pode ser usada em ração das aves, tá? Certinho aqui. Também pode ser usada em suínos. E para quem também tem bezerros e ovinos, tá bom? Lembrando aqui também que ele auxilia na prevenção de tratamento da diarreia bacteriana. Todos os tipos de bicho tem uma quantidade, tá gente? A favor você atentar isso. Manter o tratamento por período de tempo não inferior a 48 horas após o desaparecimento do quadro clínico. E não exceder o tratamento por 4 dias consecutivos. Ou seja, você vai manter 4 dias consecutivos e esperar para ver se ele vai resolver, né? Está dizendo que ainda pode demorar além dos 4 dias mais 48 horas. Então, pausou os 4 dias e espera para ver se vai finalizar aí o problema, tá bom? O uso profilático do Oxitac 200 fica a critério do médico veterinário. Validade. Aqui a fabricação foi em 2022. Vencimento, novembro de 2025. Estamos em 2023, mês 10, certo? Sinceramente, a única coisa que eu não gostei desse medicamento, porque eu já usei esse medicamento assim, que eu não falei para vocês, mas ele é hidocloreto de ocitaciclina. Existem outras marcas com a base de ocitaciclina. Quase um trava-língua, né? De outras marcas. Eu já usei, mas eu não consegui achar que era um pacotinho. Ele era branco, o pó. E eu vou abrir para vocês verem aqui. E não gostei. Esse pó aqui, ó, é preto. Na verdade, ele não é preto. Vou virar. Na verdade, ele não é preto, né? Ele é como se fosse uma argila. Aqui está empedrado, né? Porque eu já usei. Ó. Está aqui, vem um pacotinho. Esse baldinho é de 1 kg. Existem porções maiores, né? Eu estou usando aqui um negocinho desse para 5 litros, como se fosse 5 gramas, tá bom? Durante os 4 dias. E conseguir reverter aí o problema que a gente teve, certo? Então, quando a gente coloca na água, fica feio. Mas é um medicamento. É bom até vocês sinalizarem para quem for usar. Porque vai colocar e vai misturar. Porque se você não misturar, ele vai descer total para o fundo do baldezinho ou do bebedouro. E vai criar uma nata. Então, você vai ter que agitar sempre. Então, quando for misturar com a água, já vai misturando. Botando um pozinho e misturando. Botando um pozinho e misturando, tá bom? Vocês verem aqui essa cagança. Eu já fiz logo que isso aqui misturei na água. Por isso que ficou grudadinho, certo? Mas ele é um pó. Não é pedrado, não. O ideal, né? Não está escrito aqui, mas é quando vocês forem abrir usando. Venda sobre prescrição. Eu comprei na internet. Se eu não me engano, foi R$100,00 alguma coisinha. Balde de 1kg. Ou também tem de 25kg. De 1 até 5kg, né? Atenção, obedeceu os seguintes. Períodos de carência. Isso é importante. Aves, suínos, bezerros e ovinos de abate. Dos animais tratados, somente deve ser realizado após 18 dias. Dá pra ver aí? Focado. Após o último dia da aplicação, certo? Acabou de aplicar. Não deu certo. Acabou de aplicar, você vai esperar os 8 dias pra abater. Sendo que, se o animal continuar doente, gente, não abate e come, tá? Porque você não sabe o que o animal tem. Isso pode complicar. Aqui, no caso, pra ovos, ele é bem completo de informação. No caso, pra consumo humano, você também tem que manter os 18 dias. Se for pra leite, não deve ser aplicado em fêmeas produtoras de leite para consumo humano, tá bom? Se quiser ver alguma informação, você pode entrar no site pra ver uma bula maior. Mas não vi no site nada mais do que isso. Então, esse é um baldinho de 1 kg. Eu achei o custo-benefício bem legal, porque a terramicina, é que eu falo, é 100 gramas e é quase 30, e não dá resultado mais depois que você usa a primeira vez. E essa base daqui da osso, tetraclicina, tem resolvido bastante, tá bom? Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se inscreve aí pra ajudar a gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Valeu! Tchau!